Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais e vamos novamente falar sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Desejo já pra você um ótimo dia, um excelente dia pra você, pra sua família, muita paz e saúde. Olha só, empréstimo do Auxílio Brasil, últimas informações pra vocês. Durante essa semana, saiu em diversos portais, sites de notícias, que o prazo final para o Ministério da Cidadania publicar as normas complementares que daria início aos pagamentos do empréstimo para os bancos que já fizeram milhões de contratos, principalmente o Banco PAN e o Banco Safra, era 31 de agosto. Esse era o prazo para sair as normativas. Mas esse prazo passou e nada das normas complementares do Ministério da Cidadania para os bancos começarem os pagamentos dos beneficiários que já fizeram seus contratos, que já estão com seus contratos prontos. Bom, isso passou, nada foi dito, a informação do Ministério da Cidadania também era que no início de setembro ia começar já também os pagamentos, ou seja, as normativas, normas complementares, sairia até o final de agosto, ou seja, ainda em agosto, e iniciando setembro já sairia aí os pagamentos por parte dos principais bancos que estão operando esse consignado. Pois bem, nenhum nem outro, nada disso aconteceu. Estamos agora no momento com os dois principais bancos parados com a sua operação, ou seja, Banco PAN e Banco Safra, que já fizeram milhões de contratos, não estão realizando novos contratos. Quem já fez o seu contrato está guardando as normas complementares, o aval da Dataprev para que o governo, para que o banco pague, faça o pagamento em crédito na conta dessas pessoas, e por outro lado, nada ainda do governo se pronunciar a respeito disso. Pois bem, pessoal, muitas pessoas também estão perguntando sobre a Caixa. A Caixa já se pronunciou através da Presidente e disse que vai também operar esse consignado. Muitas pessoas estão achando que a taxa da Caixa vai ser muito menor, muito menor, a taxa atual é cerca de 4,19, e todo mundo está achando que a da Caixa vai ser 2%. A Presidente disse que vai operar com as menores taxas do mercado, mas nada também da Caixa se pronunciar. Os demais bancos grandes já disse que não vão operar isso, Itaú, Santander, Bradesco, e nada ainda de atualização também da Caixa Econômica Federal. A única atualização que temos é que vai ter a operação pelo Caixa Tem na Caixa Econômica Federal. Agora, a partir dessa semana de setembro, a grande expectativa acerca de Banco Pão e Banco Safra voltar a operar esse consignado, ou seja, realizar novos contratos, são os dois bancos que estão aí operando essa situação desde o início, então são os que estão mais sabendo de tudo isso internamente, Banco Pão e Banco Safra. A expectativa é que os dois bancos voltem a operar assim que fechar a folha de pagamento do mês de setembro. Ainda não saiu a lista com os novos aprovados, assim que sair a lista com os novos aprovados, deve estar fechando aí a folha do mês de setembro e os dois bancos devem voltar a operar. No momento, tem alguns outros bancos que estão operando, mas não são bancos aí que compensam realizar esse consignado, porque a taxa de juros deles está muito maior do que os demais, tá certo? Então vamos aguardar o pronunciamento da Caixa para ver quando que vai começar essa operação, e mais ainda, a expectativa para que nesta semana saia as normas complementares e os bancos paguem quem já fez o seu contrato, quem já está apenas aguardando o pagamento. A gente sabe que isso saiu fora do controle, o governo dizia uma coisa, não cumpriu. O Ministério da Cidadania dizia outra coisa, não cumpriu. Então pessoal, infelizmente, todos vocês estão à mercê do Ministério da Cidadania, mas a expectativa é que de uma vez por todas saia essas normas dessa semana para que os bancos comecem a realizar os pagamentos, tá certo pessoal? Qualquer novidade eu venho trazer para vocês, eu estou todos os dias acompanhando o passo a passo dessas informações, se comunicando com as financeiras que também recebem informações dos bancos antecipadamente, e qualquer novidade eu venho trazer para vocês, tá certo? Eu peço que vocês cliquem no gostei, compartilhem pessoal, que eu sempre estou buscando informações para trazer para vocês aqui, sempre de forma imediata, tá certo? Então é isso, um excelente domingo para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!